Meu nome é Claudinei Freitas, hoje dia 27 de dezembro de 2022, está aqui a novidade primeira carga indo para o grupo Só deu um tempinho no vídeo para pedir para vocês se inscreve no canal, dá o joinha, compartilha e faça o comentário, muito obrigado Bavaresco, fazenda Santo Antônio, cavaco, já carregou o cavaco aqui, está indo aí para a fazenda Santo Antônio, mudaram a estrutura Primeira carga, é isso aí, primeira carga, grupo Bavaresco, cavaco hoje é um material aí que que gera energia e as fazendas se adequando, vamos dar um pulinho lá para acompanhar isso aí, a adequação de fazendas aqui em Nova Maringá, nos secadores, pegando o cavaco nosso aí, isto aqui está bastante alto O que gera o cavaco, é a costaneira da madeira, a lenha, o que não dá nada, é uma época de muita chuva, ele dá uma cozinhada aí, mas está dando certo aí Daqui a pouquinho, o caminhão está lá na fazenda, vamos dar um pulo lá, acompanhar isso de perto Está ali o primeiro caminhão com cavaco indo, ao contrário né, aqui para dentro, sentido Bria Norte, na MT 160, 37 quilômetros, sai da Mar de Freitas, 37 quilômetros, vira à esquerda, grupo Bavaresco, fazenda Santo Antônio E aqui nós estamos na época da chuva, o caçambeiro tem que ir lentamente, eu vou seguir um pouco ali para vocês acompanharem aí Como que é, qual a velocidade que ele vai aí e o cuidado, porque é uma carga alta e além de ser pesada né O cavar extremo aí é porque eu estou na cabanete aqui, tremendo né, correndo aí, então, olha aí, 12 por hora, dá uma olhada 12 quilômetros, 13 quilômetros por hora Essa é a velocidade que um caminhão de cavaco anda aqui Nessas estradas, época de chuva né, olha aí, 8 por hora E não tem jeito de andar, sai do lado aqui Por isso que é importante quando se faz uma pavimentação asfáltica né, os caminhões eles, 30 quilômetros Menos de meia hora estaria lá né, mas nesse caso aqui Vai gastar duas horas para fazer 37 quilômetros Dá uma olhada Os caminhoneiros, parabéns a todos os caminhoneiros desse Brasil Que leva a riqueza do país aí Para todos os lados Os caminhoneiros nós dependemos total A mar de freita, por exemplo, carrega pó de serra em cima de caminhão Carrega os cavaco em cima de caminhão E toda a madeira serrada que vai para São Paulo aí Nosso amigo Daniel, nosso amigo Renato Enfim, todos os motoristas que trabalham conosco Nossos parabéns aí em nome do Renato Do Daniel, a gente agradece sempre Olha aí a dificuldade 11 por hora E é assim, não tem jeito A caminhoneira anda um pouco mais, mas tremula Então nós vamos seguindo aqui na primeira carga E vamos filmar lá Para vocês verem como é que Como é que é Beleza? Está vindo lá atrás Olha aí Devagarinho e sempre Estou aqui no Grupo Pavaresco Fazendo a Santo Antônio Com o Francisco, o popular cabecinha aqui Como é que funciona então aqui? Aqui é a parte onde vai entrar o cavaco cabeça Nessa parte Como é que vai encher aqui? É para a carregadeira? É, para a carregadeira Você vai aqui e enche aqui com a carregadeira Então enche essa parte com a carregadeira Tem que jogar de fora a fora Aqui tem uma esteira Embaixo Aqui é a esteira Esteira, tá Aqui tem outra esteira E ela vai abastecer a formália Soluções pós-colhetos FACS, né FACS, soluções pós-colhetos FACS, soluções pós-colhetos Aí aqui O que é este motor aqui? Este aqui é onde vai Para a jogadeira da formália, né? Ah Da formália Para a carregadeira Aqui é uma rosca sem fim em cima? Sim, muita Deixa eu ver aqui Aqui é onde liga? É, aqui é o painel dele, né? Ah tá, o painel está coberto aí A estrutura Toda a estrutura é aqui no painel Aqui no painel É cheio de Não é engenharia, né? Depois cai lá dentro da fornalha Vamos lá do outro lado Vamos ver aqui É uma instalação Começando este ano aí, né? Soluções pós-colhetos E aqui é a fornalha Como é ali dentro? Como é ali dentro? O cavato vai Vai vir aqui nessa rosca Vai cair aqui Nessas cinco bocas Vem aqui, né? Cai as cinco bocas Aí o calor vai para lá Ah, o calor vai para lá Dissipa É, dissipa O secador direto Tá, aí o sol já cai Passa onde aqui? Aí vai cair Dentro do secador Ele passa por aqui Ah, vai lá do outro lado É, vamos ver lá Vamos ver do outro lado Tá as fornalhas ali Cinco bocas A rosca sair fim Cavaco E aí do outro lado Ah, tudo isso aqui é a fornalha É O milho, né? O pós de milho, né? Vai lá embaixo ali Que vai cair no milho Aquela estrutura ali, né? Aí, ó Tem pano aí Tchau 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 Tchau